Lembrando, o glaucoma é uma condição em que observa-se um aumento da pressão dentro do olho, que por sua vez vai fazer pressão em cima da cabeça do nervo óptico, que é uma estrutura formada por células nervosas ultra-especializadas, que uma vez comprometidas, não tem capacidade de se auto-regenerar. Ou seja, o glaucoma é uma doença que não tem cura, pelo menos ainda, ela tem controle. E aí alguns cuidados que a gente precisa tomar, tá bom? Eu acho que o mais importante deles, seguir as orientações do seu médico, pingando as gotinhas de colírio. E a importância das consultas de rotina para fazer os exames complementares, para ver como é que está o estadio da sua doença, tá bom? Algumas outras coisas que a gente pode observar, por exemplo, prática de esportes. Esportes como caminhar, andar, natação, isso pode favorecer uma diminuição da pressão intracolar. Em contrapartida, outras práticas de atividade, como por exemplo yoga, que você fica de ponta cabeça, aquilo pode aumentar a sua pressão intracolar e favorecer uma progressão da doença. Alguns instrumentos de sobra, como por exemplo saxofone, se você gosta desse tipo de instrumento, você precisa fazer muita força. Aumenta a pressão no tórax, no crânio, na órbita e isso consequentemente pode aumentar também a pressão do olho. Então, seria interessante você reconsiderar a decisão se você é portador de glaucoma e você gosta desse tipo de instrumento, tá bom? E se você, assim, de repente...